Com tranquilidade, pedimos que os aparelhos celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de recebê-los para a solenidade de concessão do título de grão oficial da Ordem do Mérito José Bonifácio ao presidente da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Faperge, e docente da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, o professor doutor Rui Garcia Marques. Para darmos início a essa solenidade, ouviremos Acalanto da Rosa, letra de Vinícius de Moraes e música composta por Cláudio Santoro, na interpretação de Michele Barsan e acompanhamento de Bianca Malafaia. A peça marca a entrada do homenageado Rui Garcia Marques, acompanhado. A A A Amém. 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 Cientista consagrado, acumulou extensa vivência acadêmica em Conseluso Brasileira. José Bonifácio traz em sua biografia a essência dos princípios da ordem criada pela UERJ e batizada com seu nome, princípios esses reconhecidos em personalidades como a do ilustre professor doutor Rui Garcia Marques. Rui Garcia Marques é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, onde atua como professora de Medicina da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, no serviço de transplante de órgãos. Desde 2007, é presidente da FAPERG, agência de fomento que visa estimular atividades nas áreas científica e tecnológica e apoiar de maneira ampla projetos e programas de instituições acadêmicas e de pesquisa no estado do Rio de Janeiro. Rui Garcia Marques é também membro de importantes sociedades médicas e científicas nacionais e estrangeiras e atuou e autor da publicação técnica, operatória e cirurgia experimental referência na área, entre outros destaques de sua vasta trajetória profissional. Pedimos aos presentes que fiquem de pé para... Música 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 Boa tarde a todos e a todas, aqui presentes, autoridades acadêmicas, senhor vice-chancelero dessa universidade, senhor Alexandre Cardoso, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, senhores feitores, feitores aqui presentes, sintam-se todos fazendo parte da mesa acadêmica, senhores diretor de centro, senhora subreitora, nosso professor e homenageado Rui Garcia Marques. Essa homenagem ao professor Rui Garcia Marques é uma meta-homenagem. Na realidade, ao homenagear o professor Rui Garcia Marques, também nos homenageamos. Aluno de graduação da Faculdade de Ciências Médicas, formado na turma de 78, professor professor desta universidade, vinculado a uma área experimental no campo da medicina e das ciências da saúde, e pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa e diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Rui Garcia Marques, é com muito orgulho e muita honra que te homenageamos. Eu pensei sobre o que te dizer e resolvi fazer uma conversa de compadre de interior, de Bom Jesus, da cidade serrana de Nova Friburgo, onde eu nasci, para a cidade de Bom Jesus de Tabapuana. Quando saímos de cidades do interior, sou Paulo Roberto Alcântara, Paulo Alcântara, presidente do Conselho do Estado de Educação, aqui presente, e reitor da Castelo Branco. Quando nós saímos da cidade do interior, e migramos para a capital, nós vivemos um, experimentamos um processo muito curioso. Perdemos raízes culturais da nossa formação juvenil, infantil, e ao mesmo tempo não conseguimos ganhar as raízes metropolitanas. Ficamos desenraizados na cidade que nascemos e desenraizados na cidade que adotamos. E é muito curioso que ambos, especialmente você, tenhamos escolhido como opção de vida a profissão de pesquisadores e de professores universitários, que é onde a ciência se estabelece como locus do desenraizamento, onde o lugar do desenraizamento se ancora não na regionalismo, não na visão estreita ou na visão parcimoniosa e parcial, mas na visão ou na perspectiva do universal. Cidadãos desenraizados viram cidadãos do mundo, e cidadãos do mundo passam a pensar a ciência de outra forma. Passam a compreender o conhecimento científico como um conhecimento que pode produzir um bem para a humanidade e para toda a humanidade, e não necessariamente por uma parte da humanidade. Queridíssimo Rui Garcia, professor dessa casa, ex-aluno nosso, e com muita tranquilidade que te digo que a sua gestão na Faperge é uma gestão muito boa, muito correta e muito eficiente. É com muita tranquilidade e com muita segurança também que digo que o nosso vice-chanceler, junto com o chanceler dessa universidade, o governador Sérgio Cabral, nosso vice-chanceler, doutor Alexandre Cardoso, honraram o dispositivo constitucional dos 2% para a pesquisa no Estado do Rio de Janeiro, e com isso deram um insumo e fizeram com que toda a comunidade científica se sentisse respeitada e reconhecida. Contigo, a nossa universidade, que vem num processo de crescimento significativo, a cada ano, os nossos professores, os nossos estudantes, os nossos técnicos mais se destacam em todos os cenários, políticos, acadêmicos, nacionais. Hoje, pela manhã, estava com o doutor Eduardo Eugênio, presidente da Federação de Indústrias, que estava dando e que conferiu e ministrou a aula inaugural da Faculdade de Engenharia, que é um ex-aluno nosso, da Faculdade de Engenharia da UERC, e vários outros ministros do Estado, ministros da Suprema Corte. Essa universidade é forte, é grandiosa. É a universidade do Estado do Rio de Janeiro, é a universidade que tem a alma do Rio, é a universidade que tem a alma e o vigor e a força desse Estado, que, ao perder a capital da República, foi sacrificado como Estado, como cidade, mas sobreviveu e mantém-se, como diz o professor Carlos Lessa, como um grande laboratório para todo o país. Nós também passamos os mesmos cenários trágicos que o Rio de Janeiro sofreu. Tivemos momentos, e você acompanhou isso, de muita dificuldade. Mas esta universidade não esmorece. Essa universidade e os seus professores têm a alma do Rio de Janeiro e a grandeza da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. E nós sobrevivemos. E nós fazemos uma ciência e produzimos um conhecimento de alta qualidade. Professor Rui Garcia, que se ancorou na ciência e na ciência experimental, que as suas descobertas, que os seus caminhos, produzam bem para toda a humanidade. Que essa seja sempre a sua raiz. O bem-estar e o conforto de toda a humanidade. Muito obrigado por ter aceito essa homenagem. Essa homenagem, como eu disse, é a você e a universidade, que é sua. Bem-vindo ao corpo de homenageados e ao claustro dos membros da Ordem do Mérito José Bonifácio, que foi um grande intelectual, professor emérito de Química, e que fazem parte desse claustro, grandes intelectuais e homens da cultura do Brasil e do exterior. Agora você tem mais algo a acrescentar em sua história com a universidade. Você faz parte do claustro da Ordem do Mérito José Bonifácio. Meus parabéns, Rui Garcia. Chamamos à tribuna o docente da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, professor Antônio Felipe Sanjuani, que fará uma saudação ao homenageado. Senhor secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, doutor Alexandre Cardoso, Magnífico senhor reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Ricardo Vieira Alves, demais ilustres componentes dessa mesa, professores, senhores, senhoras, que integram essa plateia, meu cordial bom dia a todos, boa tarde a todos. Foi com compreensível o sentimento de emoção e alegria, mas também de muita preocupação que recebi esse honroso convite da UERJ, para estar aqui hoje e apresentar, em nome de todos, o nosso homenageado, o professor doutor Rui Garcia Marques, para receber a concessão do título de grão oficial da Ordem do Mérito José Bonifácio. Ao longo dos anos, eu venho compartilhando inúmeros espaços da carreira profissional, acadêmica, administrativa e pessoal com o professor Rui Garcia Marques. Assim, o sentimento de satisfação se justifica plenamente, pois é sempre gratificante e prazeroso poder falar de pessoas especiais e amigas. Por outro lado, desses conceitos emanam uma grande preocupação, porque é delicada a tarefa de selecionar e condensar, em um tempo exíguo, os aspectos de maior relevância vividos pelo professor Rui. Sobretudo, quando você tem a clara noção de que todos esses valores foram igualmente importantes, significativos, cada um ao seu modo, mas que agregam e consolidam tão singular trajetória. O nosso homenageado de hoje nasceu em Mundo Jesus Itabapuana, filho de Sebastião Pimentel Marques e Leda Garcia Marques. Ele, um farmacêutico falecido prematuramente, mas sempre lembrado pelo seu espírito solidário, humano, capaz de percorrer a pequena cidade de calçado para levar alegria e felicidade às crianças mais humildes. Mais que isso, levar ao desespero o seu sócio, Adail Pedrosa, pelas condescendências das necessidades mais imediatas dos sem remédio. Dono de um humor impagável, enfim, dessas pessoas que nos fazem crer que o que vale mesmo a pena nessa vida não é o tempo vivido nas relações humanas, mas a intensidade de como essas relações são vividas. ela, Dona Leda, que com a morte prematura do Sebastião, veio para o rio com a difícil, dura, sacrificante, mas certamente hoje gratificante, tarefa de criar, educar, distribuir seu carinho e afeto para transformar-se seus quatro filhos, Rui, Ricardo Augusto, Paulo Roberto e Eliane, em pessoas do bem. Certamente, a ela coube o fardo de ser pai e mãe de seus filhos. E hoje, nessas minhas palavras, pediria licença ao homenageado, ao professor Rui, para que me cedesse um espaço para que eu deixasse registrado minha profunda admiração por Dona Leda Garcia Max. Com o correr dos anos e dois casamentos, vieram os queridos filhos, Rui Júnior, Roberta e Lucas. Dos filhos, Rui Júnior, a vida lhe deu o prazer e a beleza de seus dois netos, Manuela e André. O nosso homenageado graduou-se em medicina pela UERJ em 1978 e acredito eu, influenciado pelos seus tios, Rui e Walter, seus grandes pilares na sua escolha profissional. Optou em fazer residência médica em cirurgia geral no Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, onde ingressou, através de concurso público, em 1979. Em 1985, ingressou na carreira universitária como professor auxiliar do Departamento de Cirurgia Geral da UERJ. Durante esse difícil início de profissão, onde se confundia a objetividade de um ato operatório com a responsabilidade de ser médico, das necessidades de prover honestamente seu próprio sustento e da sua família, das expectativas e sonhos de vencer. algumas pessoas, acredito eu, fizeram parte da formação técnica, ética e moral do professor Rui. Falo especialmente do professor Euriz de la Lana, figura cativante, que muito incentivou, orientou, ensinou, desde os bancos escolares das aulas de monitoria de anatomia até os procedimentos cirúrgicos mais complexos e a forma mais segura de executá-las. Não menos importante foram as presenças do professor Humberto Peixoto, com sua admirável visão humanística, agregadora e estimuladora, do professor Ivan Matias e do saudoso professor José Augusto Tavares e até mesmo de Dona Alcir, uma secretária que tinha um carinho especial por aquele jovem médico e aspirante a professor. Em 1992, concluiu o mestrado em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense, com a dissertação Tumores de Junuliais Primários, orientada pelo professor Ítalo Aceta. Em 2001, concluiu o doutorado em técnica cirúrgica e cirurgia experimental pela Universidade Federal de Minas Gerais, defendendo a tese Autoimplante Esplênico em Rato, Regeneração Morfológica, Função Fagostária e Suborientação do professor Andy Petrociano. Nos anos de 2002 e 2003, fez seu pós-doutorado na Universidade da Carolina do Sul, em Charleston, nos Estados Unidos, no serviço de transplante de órgãos, sobretudo voltado para o pâncreas e ilhotas pancreáticas. Já com uma carreira consolidada como professor universitário, foi fundador da disciplina de técnica operatória cirúrgica experimental em 2003 e consolidando assim o laboratório de cirurgia experimental, também criado pelo professor Rui em setembro do ano de 2000. É atualmente coordenador dessa disciplina. com isso, a carreira do professor Rui passa a nortear o rumo da pós-graduação e, em julho de 2006, juntamente com o professor Francisco Sampaio, criam o programa de pós-graduação em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas, nível 5 da CAPES. Atualmente, é coordenador adjunto e professor permanente desse programa. Não é possível separar a carreira acadêmica do professor Rui de sua produção científica. São 48 artigos completos publicados em periódicos internacionais e impacto. 41 resumos publicados, dois livros editados, com destaque para a técnica operatória e cirúrgica experimental, editado em 2005. 48 capítulos de livros escritos, 104 resumos de trabalhos apresentados em congresso, 18 orientações de mestrado e doutorado concluídas, 22 de iniciação científica e 74 outras orientações. 10 orientações de mestrado e doutorado e um pós-doc em andamento. Participou de 32 bancas examinadoras de mestrado e doutorado e participou de mais de 230 eventos científicos, tendo organizado 17. Lembrando que a produção científica do professor Rui tem como linha básica as pesquisas de baço e sepsi, assim como nutrição experimental e cirurgia. Desde 2008 até a presente data, é membro do comitê de avaliação dos programas de pós-graduação Medicina 3 da CAPES. Também, sendo também parecerista e consultor a DOC da CAPES, CNPQ e da FAPES. É membro do conselho de revisores da revista Acta Cirúrgica Brasileira e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Também membro titulado Colégio Brasileiro de Cirurgiões e mais recentemente tomou posse como titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Em 2007, a convite do senhor secretário de Ciência e Tecnologia o médico Alexandre Cardoso, o professor Rui assumiu a presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPES. Nessa nova fase da sua vida, consegui enxergar no professor Rui o sentimento puro de prazer ao trabalho pelo trabalho, como se, em princípio, ele tivesse encontrado a si mesmo e, a partir daí, contribuído de forma efetiva e executiva em prol da ciência. Assim, nesses quatro anos e meio à frente da FAPES, destaco como pontos importantes e fundamentais da sua administração. Lembrando que, a partir de 2007, foram empenhados em valores atualizados para a presente data aproximadamente R$ 1,3 bilhão, o que significa uma média anual de aproximadamente R$ 300 milhões empenhados. Tão importante quanto o montante desses valores foi a recuperação, o fortalecimento e a credibilidade da FAPES. Nas modalidades de auxílio à pesquisa, foram criados auxílio à participação em reuniões científicas, o APQ-5, foram criadas as bolsas de treinamento e capacitação técnica, professor visitante emérito, inovação tecnológica e doutorado de sanduíche. Nos últimos quatro anos, a FAPES promoveu cerca de 110 editais, muitos deles inéditos, como o programa Nota 10 de apoio às universidades estaduais, sendo R$ 35 milhões para esse programa. Apoio às demais instituições sediadas no Estado do Rio de Janeiro, com um volume de R$ 51 milhões. Apoio ao biotério, apoio à melhoria do ensino público, bolsas de doutorado e recém-doutor, essas com convênio com a CAPES. E a partir dessa mesma parceria com a CAPES, também foram lançados outros editais para aquisição de equipamentos, o equipamento solidário para programas de pós-graduação consolidados, conceitos 5, 6 e 7 da CAPES, em associação com programas ainda em fase de andamento. O programa Pensa Rio, já em duas edições, com recursos expressivos na ordem de R$ 60 milhões, também inédito, com o objetivo de estimular a realização de projetos de pesquisa multidisciplinares abrangentes. Outros programas inéditos, como o programa Prioridade, Rio, a manutenção de equipamentos multiusuários, e o apoio a grupos emergentes de pesquisa, contemplando projetos apresentados por pesquisadores, doutorados até 10 anos, que, ao meu ver, contribuiu fortemente para a independência da iniciativa privada, não só na execução de projetos, mas no norte de cada linha de pesquisa. Apoio à pós-graduação em universidades estaduais, também inédito, para fornecimento de infraestrutura para o crescimento desses programas. Em 2009, foi lançado um edital para apoio à infraestrutura para pesquisa nas universidades estaduais, sendo 16 milhões de recursos destinados a esse edital, e com uma segunda edição em 2011, com 17,5 milhões, especificamente privilegiando as universidades o ERG, o ENF e o ESO. Não foram esquecidas as chamadas doenças negligenciadas e reemergentes, com o lançamento de um programa para atender essas doenças, como dengue, chagas, tosomose, febre amarela, tuberculose, entre outras. Apoio à construção da cidadania da pessoa com deficiência, apoio à produção e divulgação das artes, apoio de projetos de pesquisa na área de humanidades, também foram projetos inéditos. Em parceria com o CNPq e o Ministério da Saúde, dois grandes e importantes editais foram lançados, o PRONEX, em 2009, com 40 milhões de reais, e o PP-SUSE, também em 2009, com 15 milhões. Editais para pesquisa sobre temas relativos ao meio ambiente, mudanças climáticas, biodiversidade, também foram criadas, assim como apoio às universidades, produção de material didático para ensino e pesquisa foram realizados. As micro e pequenas empresas relacionadas à tecnologia de informação e apoio à inovação, incentivo às áreas de engenharia, inovação e incubadoras de empresas de bases tecnológicas, são outros exemplos de atuação da FAPES. outros editais, que não foram inéditos, mas cresceram significamente durante essa gestão, cientista do nosso Estado, com 504 bolsas vigentes, jovem cientista do nosso Estado, com 311 bolsas vigentes, esse jovem cientista do nosso Estado proporcionou a muitos grupos de pesquisas, particularmente como o meu, a emancipação, a autonomia, para poder produzir livremente. Lembrando que aproximadamente 250 milhões de reais já captados foram decorrentes de parcerias com agências federais e de outros Estados. Duas edições da Feira da FAPES de Ciência, Tecnologia e Inovação já foram realizadas. Na última edição, em junho de 2011, mais de 150 projetos foram expostos e mais de 5 mil visitantes. Hoje, a FAPESP é a segunda agência de fomento à pesquisa no país em orçamento, sendo superada apenas pela FAPESP. Entretanto, na análise da relação Recurso Disponibilizado Pesquisador, a FAPESP é a primeira no ranking nacional. Em síntese, durante a gestão do professor Rui à frente da FAPESP, foram disponibilizados aproximadamente 1,3 bilhões, contemplando 26.521 bolsas e 8.630 processos de projetos distribuídos, Ciências Biológicas 22%, Ciências Exatas da Terra 16%, Ciências da Saúde 11%, Engenharia 10%, Ciências Agrárias 5%, Ciências Humanas e Aplicadas 4% cada, Linguística, Letras e Artes 2%. Enfim, ao nosso homenageado de hoje, eu parabenizo pelo seu currículo, pelo seu talento intelectual e administrativo, mas, sobretudo, pela sua generosidade de partilhar conosco sua sempre agradável amizade, sem nunca se despir de sua simplicidade. cada homem tem uma história, ou melhor, cada homem faz a sua história. Certamente, muitos homens se enxergam como se não bastassem a si próprio, havendo sempre a necessidade de novas superações e novas conquistas. Acredito eu, seja esse o perfil do Rui, sempre disposto a materializar seus sonhos. Mas, mesmo diante dos sonhos mais impossíveis, peço a Deus que abençoe esse sonhador. Muito obrigado pela atenção de vocês. Neste momento, eu passo a palavra ao professor Antônio Celso, ex-reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Magnífico reitor, professor Ricardo Peralves, meu caríssimo amigo, professor Rui, é um prazer enorme ser brindado aqui, abrindo-me a palavra, senhor secretário de Ciência e Tecnologia, senhores reitores, senhores professores, serei bastante rápido, quero prestar uma homenagem ao professor Rui como ex-reitor da UERJ e principalmente com o ex-presidente da FAPERJ. eu tive a oportunidade e a honra de dirigir também a FAPERJ em um momento muito importante da minha vida. Está aqui o secretário Vanderlei, na época da Secretaria de Ciência e Tecnologia. e a FAPERJ nesses anos. Avançou profundamente, progrediu, realizou grandes e notáveis sucessos no fomento à pesquisa, à inovação tecnológica na gestão do professor Rui. realmente foi um avanço muito grande para o Estado do Rio de Janeiro, para as nossas universidades estaduais e para as instituições de ensino do interior, que estão recebendo apoio, estão recebendo incentivo e tendo realmente condições de realizar pesquisas, de criar e de contribuir para o desenvolvimento e a formação, não só de profissionais nas áreas em que exatamente essas instituições atuam, como principalmente criar pesquisadores através de projetos de iniciação científica no interior, de bolsas que são extendidas a esses programas. Enfim, uma realização memorável. A FAPERJ está realmente parabéns. Eu, como ex-presidente da FAPERJ, tenho orgulho de vê-la na fase que está atravessando hoje, como a segunda financiadora de pesquisas no Brasil entre as universidades estaduais, entre as entidades estaduais de fomento, portanto, é uma administração brilhante e altamente importante para a história do Rio de Janeiro e para todas as instituições de ensino do nosso Estado. muito obrigado por tudo que tem feito pela ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro, professor Rui. Antes da entrega da medalha José Bonifácio, eu passo a palavra, gostaria de chamar aqui à tribuna o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, o doutor Alexandre Cardoso, vice-chanceler da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Meu caro Rui, eu estou aqui também representando o governador Sérgio Cabral, que fez questão de me ligar e me delegar a essa representação. Quero saudar a mesa na figura do meu amigo Ricardo Vera Alves, que tem feito um trabalho excepcional na frente da UERJ. Mas, antes de eu falar, Rui, nada disso estaria acontecendo se aquela pessoa não estivesse ali. Então, vou pedir uma salva de palmas para a dona Leda, que é uma pessoa... meu caro Rui, os últimos 15 dias tiveram dois acontecimentos importantes. Imagine vocês, a população de Londres faz um quebra-quebra pela insatisfação que tem com o Estado. E o mundo à beira de uma bancarrota, porque o guardião mundial da economia está quebrando. Imagine vocês se a gente conseguisse há 30, 60 dias atrás pedir para alguém estudar uma questão dessa. que a população de Londres tacou fogo, quebrou pela insatisfação com a gestão e que o mundo estava à beira de um colapso que os Estados Unidos estão quebrando. Eu, Rui, tenho pensado assim, será que o mundo tem que ser mais sociológico ou filosófico? Porque, às vezes, a gente avança por essa gestão sociológica e se perde quando as coisas simples deixam, às vezes, a gente mais feliz. E o homem tem que buscar a felicidade. Não é? eu, outro dia, fui à Finlândia e vi lá no curso fundamental da Finlândia ter uma cadeira que, em síntese, é meio ambiente, energia e consumo. e que as crianças no sexto e no sétimo ano, no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, são obrigadas a limpar os seus brinquedos. Pela simples razão de, quando ela limpa o brinquedo, é colocado para ela que ela não precisa ter mais brinquedo do que o necessário para ela guardar o brinquedo no armário. Então, limpar o brinquedo é ensinado a ela que, se ela tiver mais brinquedo, ela vai ter que limpar mais e brincar menos. Eu acho que um dos desafios desse século é a gente aprender a ter aquilo que a gente precisa para consumir, para viver dignamente. Não é? É muito comum as pessoas começarem, nas nossas casas mesmo, tem aquele, às vezes, um pacote de brinquedos de criança lá, os nossos filhos. Às vezes, a gente tem uma calça que não usa há um ano, sapato que não usa há dois anos, camisa que não usa há não sei quanto tempo. Eu estou falando disso tudo, que essa homenagem ao Rui não é porque ele é presidente da Faperge, não é porque ele é presidente, porque ele é professor da UERJ, não é porque ele é um bom filho, um bom pai, na verdade, é o conjunto da obra. E o que marca o conjunto da obra do Rui é a simplicidade e a solidariedade. O Rui é uma das pessoas mais solidárias que eu conheço. E eu acho, Rui, que o que está acontecendo hoje na Faperge, no Estado, é muito em virtude disso, da preocupação que a gente tem com a qualidade de vida do cidadão. Eu acho, Ricardo, que o que você está fazendo aqui na UERJ vai levar a UERJ a ser uma referência nacional das universidades. Por quê? pela sua capacidade de agregar, de fazer a UERJ querer resolver o problema do homem, fazer a UERJ se abrir, fazer a UERJ interagir com o governo. Você não podia ter o governo do Estado e a UERJ, parece que é uma coisa diferente. O governo do Estado não pode existir sem a UERJ. A UERJ é a grande consultora, é a grande pensadora e deve ser assim. Então, Rui, o fato mais importante dessa homenagem é hoje, às quatro e quinze da tarde, grande parte dos pensadores da ciência do Estado do Rio de Janeiro estarem aqui nessa homenagem. Eu acho que isso é um negócio importante. Com as dificuldades que a gente tem de locomoção, com os compromissos que nós temos, tem que ver o seguinte, está aqui todo mundo para aplaudir o Rui. Rui, eu acho que nós temos uma dívida de gratidão permanente com você, por você ser um homem de bem, por você lutar sempre. Eu acho muito importante que cada um de nós saia daqui homenageando o Rui, mas vendo como é importante ser solidário, como é importante ser amigo, como é importante ser simples. E aí, Rui, o Brecht, quando falou que os que lutam sempre são bons, os que lutam um dia são bons, os que lutam sempre são muito bons, e os que lutam sempre são essenciais, eu acho que ele estava classificando você. você é uma pessoa que luta sempre e é uma pessoa essencial. Parabéns e muito obrigado. Grão oficial da Ordem do Mérito José Bonifácio ao professor doutor Rui Garcia Marques. Termo de outorga da Medalha da Ordem do Mérito José Bonifácio ao ilustríssimo professor Rui Garcia Marques no grau de grão oficial. grau de grão oficial. Em sessão solene do Conselho da Ordem do Mérito José Bonifácio, realizada na Capela Ecumênica da UERJ, aos 11 dias do mês de agosto de 2011, foi feita a outorga da Medalha do Mérito José Bonifácio ao nosso ex-aluno e personalidade pública, professor Rui Garcia Marques, que é homenageado por sua contribuição ao progresso da ciência, ao desenvolvimento da pós-graduação, da pesquisa e da inovação tecnológica no nosso estado. Rui Garcia, graduado pela nossa Faculdade de Ciências Médicas, fez sua residência no Hospital Universitário Pedro Ernesto, mestre pela Universidade Federal Fluminense, obteve o título de doutor em técnica cirúrgica e cirurgia experimental na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1986, ingressou nos quadros da UERJ com o médico e, em 1995, iniciou sua carreira docente no Departamento de Cirurgia Geral da Faculdade de Ciências Médicas. Sua destacada atuação na área de pesquisa o levou a importantes posições como membro de sociedades médicas e científicas nacionais e estrangeiras e, a partir de 2007, a presidente da Fundação Carlos Chagas Filhos de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ. Sua bem-sucedida trajetória eleva o nome da nossa Universidade, motivo de orgulho e admiração da comunidade acadêmica, fazendo com que o Conselho da Ordem outorgue ao professor Rui Garcia Marques a medalha do mérito José Bonifácio no grau de grão oficial nos termos do disposto na resolução do Conselho Universitário número 492 de 2008 e conforme proposta do próprio Conselho. eu posso estar que venha acompanhar a concessão do título da Ordem do Médio José Bonifácio aqui, por favor, senhora Leida, mãe do professor Rui Garcia Marques e a doutora Márcia Rosa de Araújo, presidente do Conselho Regional de Medicina e colega de turma do professor Rui Garcia na turma de 78 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, eu solicito ao nosso chanceler nesse ato representando a colocar e a professora e eu vou assinar o diploma que a vice-reitora entregue o diploma à diplomação da Ordem do Médio José Bonifácio ao professor Rui Garcia Marques. Verei o que está no diploma. Ordem do Médio José Bonifácio, magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o disposto na resolução 492 de 25 de setembro de 1980 do Conselho Universitário e, de acordo com a proposta do Conselho da Ordem, resolveu conferir a Ordem do Médio José Bonifácio no grau de GAM oficial ao professor Dr. Rui Garcia Marques por sua valiosa contribuição em prol do progresso da ciência, do desenvolvimento da pós-graduação, da pesquisa e da inovação tecnológica, assim como por sua atuação nos âmbitos social e cultural do Estado do Rio de Janeiro. O ERGE, no dia 11 de agosto de 2011, assino eu, reitor dessa casa, Ricardo Vieraldi. Então, a senhora vice-reitora junto com a doutora Márcia e a senhora Leda que entregue a diploma ao nosso grão oficial da Ordem do Médio José Bonifácio, Rui Garcia Marques. Sofui. Aplausos. 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 Esse é o livro de tombo da Universidade, é o livro de memória da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde todos os títulos honoríficos concedidos pela Universidade, desde a sua fundação, são registrados. É a que assino a ata, lida pela nossa secretária dos conselhos, e vou passar a assinatura de todos os membros da mesa solene acadêmica. Senhor chanceler, por favor. Enquanto as autoridades realizam a assinatura do livro de tombo, eu gostaria de registrar a presença do doutor João Regazzi, superintendente da Secretaria Estadual de Ciência, senhor José Rogério de Almeida, presidente da Fundação Almeida, senhor Paulo Alcântara Gomes, presidente do Conselho Estadual de Educação, senhor Gerson Lima Silva, diretor científico da FAPERG, senhor Roberto, secretário de Ciência, doutora Márcia Rosa Araújo, presidente do Conselho Regional de Medicina, senhor Wanderlei de Souza, diretor do Inmetro, senhora Débora Fulgar, pró-reitora da UFRJ, professor Humberto Machado, Tássio Castro, pró-reitor da Unigran Rio, senhor Rex Nazaré, diretor de Tecnologia da FAPERG, professor Antônio Ledo, vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhor Maurício Mota, vice-direitor do Cefete RJ, e senhor Leon Siray, idade presente, porventura não citada neste momento. Senhor vice-chancheler da UERJ, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, deputado federal Alexandre Cardoso, magnífico reitor da nossa Universidade, professor Ricardo Vieira Alves de Castro, digníssima vice-reitora, professora Maria Cristina Paixão Maioli, digníssima sub-reitora, Mônica Raibron, digníssimos diretores dos Centros Setoriais da UERJ, magníficos reitores, vice-reitores, pró-reitores de muitas universidades aqui presentes, senhora presidente do CRM, do Conselho Geral de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Márcia Rosa de Araújo, minha colega de turma, senhor presidente interino da Academia Nacional de Medicina, professor Carlos Mesquita, professor titular da UERJ, senhor presidente da Academia Brasileira de Ciências, Jacopales, senhora presidente do Conselho Superior da FAPERJ e professora titular da UERJ, Albanita Viana, demais autoridades presentes, colegas, pesquisadores, amigos e alunos da UERJ e de muitas outras instituições aqui presentes, amigos, diretores, assessores, funcionários da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, meus familiares aqui presentes, senhoras e senhores, inicio agradecendo esta honrosa homenagem que hoje recebo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da minha UERJ. Desde já, quero dizer que estou muitíssimo feliz, lisonjeado e agradecido por esta singular homenagem. reverencio o meu pai, Sebastião Pimentel Marques, que tenho certeza estaria sentado na primeira fila para compartilhar comigo deste momento. E minha mãe, Leda Garcia Marques, que apesar de se tornar viúva aos 28 anos de idade e com quatro filhos por criar, soube orientar-me e aos meus três irmãos, Ricardo Augusto, aqui presente, Eliane, não pôde estar presente, está representada pelo marido, Márcio Jordão, e Paulo Roberto, já falecido. Certamente não foi uma missão fácil para a mamãe. E também, por isso, quero lhe agradecer mais uma vez. Meu pai, que perdi aos 10 anos de idade, era uma pessoa muito simples e amigo de todos. Apesar de tê-lo perdido tão cedo, dele guardo grandes e ótimas recordações, tantas que parece que o tenho, ainda hoje, sempre ao meu lado. A pai deu a mim e aos meus dois irmãos, homens, nomes de médicos. Tamanha era a admiração que ele nutria pela medicina. A mim, particularmente, deu o nome de seu irmão médico, Rui, com quem nasci e que foi meu padrinho, e certamente também um dos grandes responsáveis para eu me direcionar para a medicina e para a cirurgia. Mamãe continua sendo a pessoa simples de sempre, amiga de todas, todos, e com extrema sabedoria, sempre sabendo como nos ajudar em tudo o que é necessário e nos mostrando a importância das pessoas amigas que nos cercam. Tenho três filhos maravilhosos, Rui Júnior e Roberta, aqui presentes, e Lucas, com dez anos de idade. Eu vou ler, meu filho, como está aqui, mas você me deu o prazer de estar presente. Mas eu dizia, e Lucas, com dez anos de idade, que me disse que teria grande prazer em estar aqui comigo nesse momento, mas que infelizmente seria impossível porque ele estaria na escola e pelo horário no momento do seu recreio. Mas ele largou a escola e o recreio e veio aqui. Já tenho dois netos, Manuela, filha do Júnior e da Paula, e André, que nasceu no dia do meu aniversário. Neste ano, filho da Roberta e do Alexandre. Somos uma família muito unida e continuamos simples e amigos de nossos amigos. E assim vamos continuar. Além de meu tio e padrinho Rui, a quem já me referi, também quero fazer menção a outro tio médico, Walter, irmão da minha mãe. Sem qualquer dúvida, ao padrinho Rui e ao tio Walter, devo a orientação profissional e os primeiros ensinamentos práticos na medicina. Eles jamais serão esquecidos. Desde cedo, ainda na minha infância, imaginava e queria me tornar médico. E desde então, sempre também imaginava e queria me direcionar para a cirurgia. em 1970, saí de minha terra natal, Bom Jesus Itabapuana, e fui para Niterói cursar o científico. Em 1972, inscrevi-me no vestibular unificado do Sesc Grand Rio para a medicina, com primeira opção para a Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Tive a sorte de ser aprovado logo naquele ano e em 1973, iniciava o curso de medicina. já sabendo que a minha carreira se direcionava a uma especialidade cirúrgica, sem ainda saber exatamente para qual delas. E não foram poucas as possibilidades pensadas. No primeiro ano, apaixonei-me pela anatomia como um todo, mas particularmente pela anatomia do sistema nervoso, após as aulas do professor Orlando Satamini. Vou ser neurocirurgião, pensei. Mas, depois disso, também quis ser ginecologista, obstetra, cirurgião pediátrico, cirurgião cardíaco e cirurgião de muitas outras especialidades. Somente quando eu cheguei ao quinto ano, as minhas dúvidas começaram a se dissipar. Eu queria ser cirurgião geral e assim aconteceu. Devo toda a minha formação profissional à UERJ. Aqui me formei e aqui no Hospital Pedernesto cursei a residência médica em cirurgia geral. Gostaria de reverenciar alguns grandes cirurgiões gerais que aqui na UERJ orientaram a minha formação. Carlos Alberto de Andrade Coelho, Carlos Benigno Moreno Garcetti, Euriz Maia da Lalana, Humberto da Silva Peixoto, Ivan Matias e José Augusto Tavares da Silva. A todos eles sou muito grato. Lembro-me até hoje da melhor aula sem qualquer dúvida que assisti na Faculdade de Ciências Médicas. Foi sobre fisiopatologia da obção intestinal e foi ministrada pelo meu grande professor e amigo Ivan Matias aqui presente. Mas não são somente cirurgiões a quem reverencio. Também sou muito grato a professores não cirurgiões como Emílio Francisquetti, Fernando Bevilacqua, Gerson Cota Pereira, Rui de Souza Rocha e muitos outros. Cada um deles em sua área de atuação me tornou médico e acendeu dentro de mim a chama da docência. É difícil cortar o cordão umbilical com a escola que nos formamos e comigo não foi diferente. Terminei a residência médica e fui ficando, ficando. Tive que sair por poucos anos, dois anos para ser exato e em 1985 retornava ao Hospital Pedernesto como médico do Serviço de Cirurgia Geral. Ainda que médico e não professor, algumas aulas me eram delegadas e comecei a ter contato com alunos da graduação em medicina. Naquela época eu já não tinha mais qualquer dúvida de que queria ser professor de cirurgia, era esse o meu grande desejo. Desde então, os temas que eu escolhia para as aulas teóricas práticas sempre versavam sobre técnica operatória básica e eu utilizava para exemplificação instrumentos, fios e nós cirúrgicos. Nessa época não havia na Faculdade de Ciências Médicas a disciplina de técnica operatória. Esse ensinamento de grande utilidade para todos os médicos ou dos alunos era ministrado de uma forma não sistemática somente no quinto ano do curso médico junto à disciplina de cirurgia geral. Veio a oportunidade para cursar o mestrado em cirurgia gastrológica na Universidade Federal Fluminense e em 94 participei de concurso no departamento de cirurgia geral aqui da UERJ e tornei-me enfim professor assistente. A possibilidade de me tornar professor da faculdade onde estudei sempre foi uma grande aspiração e tem me dado grande satisfação. Acredito hoje que outro não poderia ter sido o meu caminho. A carreira de professor ainda que árdua é altamente gratificante. No passado pela grande dificuldade do registro e da difusão do conhecimento a ele cabia primordialmente dentro de muitas outras funções a aquisição e a propagação do conhecimento mais recente. Ainda que persista esta atribuição absolutamente indispensável ela já não lhe é mais exclusiva haja vista a grande e surpreendente evolução da comunicação e da tecnologia que nos permite em tempo real dispor do conhecimento mais incipiente. Contudo a primazia da transmissão ordenada e metodizada do conhecimento é o papel que cabe ao professor e se constitui na atribuição a que os educadores devem estar contínua e sistematicamente arraigados. E se não está somente na distribuição do conhecimento na cirurgia e particularmente na técnica operatória a grande honrosa e diferenciada função do professor está na formação e modelagem do futuro cirurgião. Sinto-me particularmente recompensado por poder contribuir para a formação de futuros médicos. Essa sempre foi e continua sendo a minha grande motivação e que apesar de momentaneamente ter assumido novas atribuições fora da universidade não abandonei. Alguns anos após iniciar minha carreira como docente passei ao doutorado em técnica cirúrgica e cirurgia experimental na Universidade Federal de Minas Gerais concluída em 2001. Como meu orientador tive a felicidade de contar com o professor Andy Petroiano que certamente foi a pessoa que mais me influenciou em minha trajetória acadêmica por seu perfil de pesquisador e educador e a quem sempre procuro seguir. Ainda cursando doutorado veio a grande oportunidade para me enveredar mais profundamente pela pesquisa em cirurgia. No ano de 2000 tive a oportunidade de ser um dos criadores do laboratório de cirurgia experimental da Faculdade de Ciências Médicas. Esse laboratório de ensino e de pesquisa se tornou um dos grandes pilares para o fortalecimento da pós-graduação estrito-senso na nossa faculdade e ajudou a viabilizar alguns anos mais tarde a criação da pós-graduação em Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas ligada ao Departamento de Cirurgia Geral coordenada pelo professor Francisco Sampaio. Na vida também sempre temos que contar com um pouco de sorte. Foi assim que eu me encontrava no momento e na hora certos. Já como professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas quando em 2002 propus ao Departamento de Cirurgia Geral a recriação da disciplina de técnico-operatório e cirurgia experimental a partir da recomendação advinda do Ministério da Educação. Essa disciplina existiu antes na Faculdade de Ciências Médicas mas havia sido extinta no início da década de 60. Em 2003 foi recriada essa disciplina e tive a honra de passar a coordená-la. Essa grande oportunidade me propiciou direcionar o rumo da disciplina resgatando em nossa faculdade a importância do ensino metodizado da técnica operatória fundamental. as carreiras de médico e de professor só podem ser realmente exercidas por aqueles que têm vocação. As missões exigidas nas duas funções são de tamanha responsabilidade que não é possível cumpri-las sem abnegação e doação de sua própria vida às causas abraçadas. nós médicos temos a missão de salvar vidas nós professores temos a missão de construí-las. Nesse momento quero reverenciar uma pessoa que embora minha conhecida de longa data na minha vida recente veio desempenhar papel de grande relevância. Refiro-me ao deputado federal Alexandre Cardoso secretário de ciência e tecnologia do estado do Rio de Janeiro que no final de 2006 me convidou para presidir a FAPES durante a sua gestão. Ao Alexandre muito tenho a agradecer pela grande oportunidade que me propiciou e pela confiança em mim depositada. Isso significou sem mim uma grande honra para mim e para a nossa UERJ. Mais uma vez em minha vida tive a sorte de estar no momento certo no lugar certo. Há quatro anos e sete meses escolhi tomar posse na FAPES no anfiteatro Ney Palmeiro do Hospital Universitário Pedernesto onde me formei e aprendi a minha profissão de médico e de professor. Naquele tempo havia somente a vontade de se fazer algo de bom pela ciência tecnologia e inovação no estado do Rio de Janeiro. eu jamais poderia imaginar o que estava por vir. E o que veio a partir de alguns poucos meses se deve à sensibilidade e determinação do governador Sérgio Cabral e do secretário Alexandre Cardoso. Ambos entenderam e defenderam que fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação é fomentar o futuro do estado do Rio de Janeiro. com isso possibilitaram a mudança radical no fomento à ciência, tecnologia e inovação em nosso estado a partir de uma elevação sem precedentes no orçamento da FAPERG. Sem dúvida o aumento do orçamento foi extremamente importante mas tão relevante quanto esse aumento foi o estabelecimento pelo governo da prática de pagar em tempo hábil os compromissos assumidos. assim é com grande satisfação que podemos dizer que desde 2007 a quase totalidade dos projetos de pesquisa contempladas nos cerca de 110 editais lançados pela FAPERG estão com seu pagamento rigorosamente em dia. Isso tem levado a uma verdadeira revolução em todas as instituições de ensino e pesquisa sediadas no estado. À frente da FAPERG tenho tido um aprendizado contínuo e de enorme utilidade para toda a minha vida. A necessária interação com colegas pesquisadores que atuam em todas as áreas do conhecimento vem propiciando um alargamento no meu modo de pensar de agir e de falar. Foi na FAPERG tanto quanto na universidade que entendi o que realmente é a busca pela universalidade não só do conhecimento mas também do aperfeiçoamento do que significa ser humano. Gostaria de citar o eminente pesquisador Carlos Chagas Filho patrono da FAPERG. São de Carlos Chagas Filho os conselhos que retiro de escritos intitulados Carta a um Jovem dirigidos a um jovem imaginário de onde extraí o seguinte trecho abre aspas não se enveredar pela atividade científica se lhe faltar esse desejo de engrandecer o seu país ou a nação que seja a sua. A ciência com todas as suas grandezas é na verdade uma servidão servidão ao ideal que buscando na aventura científica a verdade e o descortínio de novos caminhos quer dar ao homem as condições de vida que devem ser imanentes à sua dignidade. Fecha aspas. O atual panorama político tem sido favorável à ciência tecnologia e inovação nas diversas esferas do poder. O Estado do Rio de Janeiro e as instituições de ensino e pesquisa aqui sediadas têm sabido responder ao momento que vivemos. Na UERJ não tem sido diferente. Ela é referência em ensino superior, pesquisa e extensão no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Temos acompanhado com grande satisfação a evolução dos programas de pós-graduação da UERJ nas últimas avaliações da CAPES e também é nítida a melhoria da infraestrutura para a pesquisa aqui instalada. Diversos e variados são os grupos de pesquisadores da UERJ que lidam com a produção do conhecimento nas fronteiras da ciência e, ainda que não tenham a devida visibilidade dos meios de comunicação de massa, chamam a atenção do mundo acadêmico para o trabalho aqui desenvolvido. A UERJ também é berço de importantes movimentos e contribuições sociais que passam pela política de cotas para acesso ao ensino superior, ao atendimento a drogatícios, assistência médica, além da qualidade na formação de recursos humanos nos diversos níveis de ensino. Diversas personalidades em todos os segmentos sociais passaram por nossa instituição, prova de sua indiscutível qualidade e do empenho dos seus servidores técnicos e docentes que, com seu trabalho cotidiano, cumprem a missão que a sociedade lhes confiou. Nossa UERJ ainda cumpre a função de assessor qualificado do governo do Estado do Rio de Janeiro na formulação de políticas públicas em diversos setores e no provimento de soluções técnico-científicas para a melhoria e bem-estar da população fluminense. A UERJ, a principal universidade do Estado do Rio de Janeiro, é organismo vivo em expansão e tenho a certeza será muito mais. É nosso dever contribuir para fomentar esse avanço. Por tudo isso, muito me orgulho de me ter formado médico na UERJ e de pertencer aos seus quadros, primeiro como médico e depois como professor. E agora, receber o título de grão oficial da Ordem do Mérito José Bonifácio no 60º ano de criação da nossa UERJ, instituição com tantas credenciais, o que é para mim uma grande honra. José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência brasileira, como também é conhecido, viveu entre 1780 e 1838. Nasceu em Santos, no Estado de São Paulo, e tem presença marcante na historiografia nacional. Dentre as várias atividades que desempenhou, administrou espaços governamentais portugueses ligados diretamente à mineração e à agricultura, sendo um deles a Intendência Geral das Minas e Metais do Reino, órgão que formulava a política de exploração mineral em Portugal no início do século XIX e que realizava pesquisas no campo da mineralogia. A Intendência foi um espaço de importante produção científica no campo da mineralogia e contribuiu para a difusão das modernas ideias científicas pela sociedade portuguesa. Em seus escritos, José Bonifácio colocava a ciência como algo que podia ser útil para a sociedade, com a função social de resolver problemas. Para ele, a ciência era prática, aplicada e deveria ajudar a resolver os males que imperavam em sua época. Sua função era semear ideias úteis para a sociedade. Como ele próprio afirmava, abre aspas, se das minhas ideias se quiser tirar proveito, folgarei infinito de ser útil. por ciência útil, entende-se o conjunto de matérias que possibilitam a evolução ou a transformação da realidade vivida pela população. A difusão da ciência útil por José Bonifácio o conecta diretamente ao pensamento científico moderno, haja vista que busca tornar prático e útil o conhecimento científico adquirido. Uma das frases de José Bonifácio nesse contexto é, abre aspas, desde que eu comecei a pensar que as ciências eram um emérito fútil quando não se aplicava ao bem público, não pude deixar de espantar-me vendo os desleixos dos sábios e o pouco caso que faziam do bem público. Fecha aspas. Ele também dizia que uma série de fatores impedia o desenvolvimento das ciências naturais, como, por exemplo, a falta de museus, de gabinetes de física e de laboratórios, a ausência do estudo das ciências naturais no plano de educação dos jovens, a falta de sociedades econômicas e patrióticas para espalhar as luzes, o péssimo estado das ciências naturais na Universidade de Coimbra, a não extração ou a má mineração dos metais e o pequeno número de imprensas e de governadores capazes de arregimentar apoio e recursos financeiros necessários ao desenvolvimento da ciência. Acredito que essas, além de sua atuação política e de ser o patriarca da independência, possam ter sido algumas das motivações para que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tenha instituído a comenda da Ordem do Mérito que leva o nome de José Bonifácio. Isto me honra ainda mais. Quero agradecer a todos que me prestigiam com a sua presença nessa nacionalidade. Meu muito obrigado pelo abraço amigo que vieram me dar e que realça a importância dessa investidura. E já finalizando, encontro em versos de Fernando Pessoa ensinamentos que gostaria de repassar. Abre aspas. não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Muito obrigado, Erge. para encerrar esta solenidade, eu passo a palavra ao magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Ricardo Veiralves. Comunico também a presença do professor Mário Veiga de Almeida, o reitor da Universidade Veiga de Almeida, um grande parceiro, um grande companheiro, um vizinho aqui nessa região do Maracanã. Ainda gostaria de cumprimentar para a reitora Débora, que existiam duas universidades que tinham título de sub-reitor. A Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro mudou para o reitor e nós, como somos mais conservadores, mantemos o título de sub-reitor. E a professora Débora tem um vínculo com essa universidade. Sua mãe foi professora dessa casa, professora Rosita, e que foi diretora do meu instituto enquanto eu fui estudante. Dei um beijo grande na Rosita, com muitas saudades e muito carinho por ela. sobre o que eu manejeio como um grande educador e pensador que é teu chefe de gabinete, você escolheu uma equipe de primeira qualidade, Alexandre. Regase, todos vocês. Senhor grão oficial, ex-aluno da UERJ, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro do corpo da Ordem do Médio José Bonifácio. Agora você já está, cumpriu uma boa etapa, ainda tem muitos outros avanços aqui dentro e na área da ciência a ser feito. Bem-vindo, Rui. Parabéns. Declaro cerrada essa semana. Agradecemos mais uma vez a presença de todas as autoridades, porventura não citadas, e convidamos a todos para um coquetel no subsolo desta capela. Uma boa tarde. É, Ritor, por que a UERJ escolheu o professor Rui, para ser homenageado? A Ordem do Mérito do José Bonifácio é concedida a personalidades que se destacam na vida científica, cultural e social do país ou do exterior. O professor Rui da Garcia, com a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória de vida, representa muito bem o espírito da Ordem do José Bonifácio. Então, o Conselho da Ordem concedeu o título seu maior, que é o de grão oficial, a um pesquisador emérito, a um excelente administrador, e a um homem probo e de caráter. Obrigada. Nada, meu amor. Vou dar uma olhada para você. Professor, qual a sensação de ser homenageado pela casa onde o senhor se formou? É uma sensação, diria, indescritível. Eu jamais poderia imaginar que chegaria um dia desse. Aqui, eu cheguei em 1973, vindo do interior, me formei aqui, me especializei em cirurgia geral aqui, me tornei professor da casa. Olha, eu estou muito feliz com essa homenagem, muito feliz mesmo. Professor, qual a sensação de ser homenageado pela instituição que o senhor se formou? É uma sensação de grande felicidade, eu diria que é indescritível, e jamais sequer imaginada. Quando eu cheguei aqui, em 1973, já se vão muitos anos, realizei toda a minha formação médica aqui, a especialização em cirurgia geral, depois me tornei professor, e hoje, à frente da FAPERJ, poder fazer alguma coisa pela UERJ, isso para mim é muito especial. Então, eu estou muito feliz da UERJ ter se lembrado de me conferir essa grande honraria, muito feliz mesmo. E como é que está a relação entre a FAPERJ e a UERJ? A relação da FAPERJ com a UERJ é excelente. É excelente, primeiro, porque a UERJ é uma universidade estadual, então a FAPERJ tem que ter um olhar diferenciado para as universidades estaduais. A FAPERJ tem que olhar para todas as universidades, para todas as instituições de ensino e pesquisa, mas de um modo especial para as instituições estaduais. Bom, essa é uma razão já quase como um dever. Agora, como um direito, é porque a UERJ demanda muito e demanda com qualidade. Então, se a FAPERJ já tem que olhar diferenciado, e se ainda existe uma demanda de qualidade e que existe, eu sem dúvida nenhuma só posso antever que essa relação só vai melhorar cada vez mais. E quais são as perspectivas da FAPERJ para a UERJ? Nós vimos lançando diversos programas específicos para as universidades estaduais. Acho que é dever da FAPERJ fazer isso. Então, vamos continuar fazendo isso. Agora mesmo, esse mês, vamos lançar uma segunda edição do programa de apoio às pós-graduações das universidades estaduais, é a segunda edição. Acabamos de lançar um edital específico para o UERJ, o UERJ e o UESO. Ou seja, tudo que a FAPERJ puder olhar de maneira diferenciada para o UERJ, o UERJ e o UESO, ela tem feito e continuará fazendo. Não, eu só queria repetir da minha grande felicidade em ter recebido essa autorga, ter investido nessa ordem do médico Zé Bonifácio e agradecer essa bela homenagem que, a bela, a bela evento, a bela cerimônia que a FAPERJ me procliciou. Eu saio daqui hoje muito emocionado e muito agradecido. Você mandou um vídeo desse? Manda, mando sim, pode deixar. Obrigado.